O sentimento é de frustração, mas a família já sabia que poderia acontecer. Em 2019, entrou um dispositivo, um artigo no Código de Processo Penal, que permite que os condenados já comecem a cumprir suas penas imediatamente. Só que esse dispositivo ainda não é unânime, o entendimento sobre ele no judiciário. Alguns juízes entendem que é constitucional, outros que não. Então a gente sabia que era uma possibilidade eles conseguirem receber as cópias, embora tenha sido muito mais rápido do que a gente pensava. O empresário Maurício Sampaio, condenado a 16 anos de prisão pelo assassinato do radialista Valério Luiz, ficou menos de 48 horas preso. Na quarta-feira da semana passada, ele saiu detido do tribunal do júri, mas na sexta-feira já estava em liberdade, por decisão liminar do desembargador Ivo Fávaro. Dos quatro condenados, apenas Sampaio foi beneficiado com a decisão. O Ministério Público já entrou com um recurso contra a soltura no Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu aqui em Goiás é parecido com outro julgamento de repercussão, o do incêndio da Boate Quis, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eles foram condenados, o juiz determinou o cumprimento imediato da pena, eles receberam habeas corpus, depois o STF mandou que a pena fosse cumprida imediatamente. Com base nesse precedente, o MP fez o mesmo pedido lá para o Supremo Tribunal Federal. Valério Luiz foi morto em julho de 2012, na porta da rádio em que ele trabalhava em Goiânia. Depois de sucessivos adiamentos, o júri popular aconteceu na semana passada, dez anos depois do crime. Apesar da soltura do mandante, a família acredita que a batalha mais importante foi vencida, a condenação. O único momento de todo esse processo, em que as provas que a polícia angariou, as provas que foram produzidas, seriam analisadas, é agora, no tribunal do júri. Então, por isso que essa vitória era a vitória fundamental, conseguindo a condenação deles e provando de uma vez por todas que eram realmente eles que mandaram matar meu pai Valério Luiz. Portanto, é difícil realmente ter que aguardar ainda mais um pouco essa questão dos habeas corpus, dos recursos, mas é só uma questão de tempo agora até que eles comecem a cumprir suas penas. Então, vamos lá.